Música Neste fim de semana, Manacapuru deu um show de animação e criatividade. O 20º Festival de Cirandas, mesmo sem alegorias, fez sucesso com cordão de cirandeiros e itens individuais. A flor matizada entrou na arena do Parque do Engar, fazendo uma viagem de volta ao tempo em que a ciranda dançava no tablado. Música A Lilás e Branco seguiu, relembrando as grandes apresentações da ciranda ao longo de sua história. Sem os recursos financeiros de anos anteriores, a ciranda, com seu cordão e itens individuais, deram o seu máximo para apresentar o melhor. Música É muita felicidade, muita emoção, sentimento de dever cumprido. Graças a Deus estão todos felizes, nós todos estamos felizes. Quem está doente é a política, não é a nossa cultura. Nossa cultura está muito bem obrigada e nós viemos hoje para mostrar isso, mostramos. O cordão de cirandeiros da Guerreiros Mura veio contar uma história de vitórias. A ciranda da liberdade falou dos 11 títulos da agremiação, que é a maior vencedora do festival. Os itens porta-cores, princesa cirandeira e cirandeira bela foram para a torcida mostrar seu amor pela ciranda. O chão, o chão já começou! Mas eu sinto que a gente emocionou essa galera toda. E o cordão que é o verdadeiro dono do festival também, que fez bonito. O sentimento do dever cumprido, como a gente sempre fala, né? Nós apresentamos uma ciranda voltada ao cordão de cirandeira, aos itens da ciranda. Nós fizemos uma ciranda com muita humildade. Para fechar a noite de festival, a tradicional falou de uma Amazônia colossal. O cordão de cirandeiros veio representando a exuberância da floresta. Já os itens individuais retrataram as riquezas da Amazônia. As expectativas da apresentação estavam sobre a porta-cores de Joelma Barroso, que fez sua despedida da ciranda tradicional. É só uma emoção. Só agradecer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a Toshi, que sempre foi me dando apoio. Só agradecer. Muito obrigada. Que teve as dificuldades, mas tá aí, gente. Mostramos que somos capazes, sim. Mostramos que o pessoal de Manacapuru abraça o nosso festival de todo o coração. E sabe aquele sabor da infância e do bolinho da vovó? Ele tem sido fundamental para muita gente enfrentar o período de crise ou usar um talento adormecido para conseguir uma renda extra. Logo cedo, Dona Maria inicia os trabalhos na cozinha de casa. Separa os materiais e coloca a mão na massa. Tudo sem desgrudado, inseparável caderno de receitas. Ela garante. É preciso ter a medida certa para sair tudo direitinho. Dona Maria sempre foi uma boleira de mão cheia, mas esse talento ficava limitado à família nos fins de semana. Com a crise econômica, veio a ideia de comercializar o produto. Ela criou uma página na internet e começou a vender os tradicionais bolos caseiros. E em dois meses, esse negócio tem dado certo. A gente nem esperava que a venda fosse assim, né? Fosse encomendar bastante bolos, mas... Graças a Deus, Deus tem nos ajudado e cada vez mais tá evoluindo o nosso trabalho. Os bolos são tradicionais. Macaxeira, queijo, leite. E o mais vendido é o de milho. Para atrair mais clientes, ela acrescenta caldas regionais, como esta de Cupuaçu. Os bolos são vendidos a partir de 12 reais. E o que era apenas uma renda informal, deve gerar muito em breve empregos. Mas a demanda tá sendo grande, que daqui a pouco eu acho que vou ter alguém pra me ajudar. É isso que eu espero, né? Que dê certo. E futuramente eu posso ajudar outras pessoas também. Foi assim com Suane. Ela trabalha com bolos caseiros há quatro anos. E hoje emprega diretamente cinco funcionários. Do início das vendas até agora, o lucro triplicou. Mas a empresa sentiu os impactos da crise. E pra não ter prejuízos, se adequou. A gente percebeu que aquele cliente que vinha mais de uma vez na loja, ele passou a vir menos, né? Então a gente procurou se adequar ao cliente. De que forma? O que antes a gente só apresentava um bolo de forma do tamanho convencional, a gente passou a colocar outros tipos de bolo em tamanhos reduzidos, né? Com preço também reduzido. Outra novidade é o delivery. Agora os bolos são entregues em domicílio, pra chegar a quem não tem como ir na loja ou quer economizar. Os sabores são os mais diversos, desde os tradicionais aos sofisticados. Tem bolo diet, sem glúten e sem lactose. A receita muda de acordo com o sabor. Já o ingrediente do sucesso é o carinho envolvido. A ordem por aqui é manter a qualidade e o gostinho do bolo feito em casa. Olha, e a repórter Adriane Diniz trouxe o bolo de churros aqui pra redação e daqui a pouquinho você confere a degustação ao vivo pelo Acrítica Play. E os amantes de carros personalizados ou tunados, como também são conhecidos, se divertiram com uma exposição neste fim de semana. Desta vez, o que estava em destaque eram as suspensões. Apesar das pistas da cidade não serem das melhores, muita gente não desiste de ter um veículo rebaixado. Aos poucos, eles vão chegando, cheios de estilo. Não faltam opções de modelos e marcas. Baratos ou caros, não importa. Aqui o que interessa é a ousadia na suspensão. O que encanta vocês nesses carros? É a beleza? É a beleza, é o rebaixado, é a preocupação de deixar ele bonitinho, é essa a preocupação. Costuma fazer sucesso? Com certeza, onde eu faço, arranca olhares. Agora, como será andar em um carro desses? Além de balançar um pouquinho, as raspadas são comuns. A dona do golzinho admite que tem dificuldade com os buracos, mas diz que mesmo assim, vale a pena. A gente tenta, vai passando de um lado para o outro, mas a gente consegue. Nós vamos com jeitinho, com jeitinho a gente consegue. O universo dos carros rebaixados reúne gente de todos os gêneros e faixas etárias. Dá uma olhada na suspensão do carrinho do Enzo. E esse carrinho, quem deu para você? Foi o bebê. Seu tio? E você gostou dele porque ele é assim, baixinho? Eu tenho. Você gosta de carro assim, rebaixado? Gosto. Mostra ele aí, vamos ver se ele anda legal. Bota ele no chão. Quando você ficar grande, você vai querer participar de uma competição como essa aqui? Vou. A paixão por carros personalizados é assim, passa de um parente para o outro. E tem tanta gente envolvida com isso, que não faltam eventos como esse. Tem gente que gosta bastante, desde criança que gosta disso. No último evento que a gente fez aqui foi 138 carros. A gente está esperando mais uma galera chegar aí. E o nosso público é bem grande. O clube do Celta estava lá, marcando presença. Por falar em Celta, esse com suspensão a ar é um dos favoritos na competição. Ele chega a zerar, sentar literalmente no chão. O dono é um veterano nesse ramo, conhecido como vovô Smurf. Eu costumo dizer, como eu sempre converso com as pessoas, né? Dizendo que eu sou das antigas, sempre tive carro de corrida. Mas aí, como eu perdi vários amigos, correndo, fazendo racha, essas coisas. E pulei para uma outra área, tipo carro rebaixado. E podemos legalizar, andar direitinho, sem perturbação da polícia e outras coisas. Mas ter um carro rebaixado não é barato. As mudanças na suspensão custam a partir de 3 mil reais. E quem começa a mexer, cuidado, pode se viciar. A gente não consegue explicar. A gente só gosta e parece que mais baixa a gente gosta ainda mais. Para a gente nunca estar baixa o suficiente. Mais baixa é sempre melhor. E o Acrítico na TV fica por aqui. Mas a gente continua pela internet, é isso mesmo. Aproveita e baixa agora o aplicativo Acrítica Play. E acompanha tudo o que a gente vai abordar por lá com exclusividade para você. Para quem fica, uma ótima noite e um bom começo de semana. E o Acrítico na TV fica por aqui.